Bom, hoje eu vou tocar mais uma música minha com o grande letrista Matheus Borba, chamada Agora. Nada de nós, como se nada houvesse, como volta a um tempo em que ainda não me conheces. E eu lhe suspeito que um dia adiante encontraria o que imaginava tão distante. Tão distante Tão distante Dias bons Amor forte Acorde no tom Dias bons Amor forte Acorde Amor forte 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 Tão distante Tão distante Dias bons Ama forte, acorde no tom Dias bons Ama forte, acorde Tão distante Tão distante Dias bons Ama forte, acorde